Vamos ver. Queria no Vasco. Michael, foda-se. Melhor, 40 vezes melhor que o DVD. Queria no Vasco. Esse gol é absurdo. Yuri. Olha que golaço. Gol. Dagoberto? Dagoberto. Pô, o Dagoberto foi uma das grandes decepções que eu tive de jogador jogando pelo Vasco, sabia? Quando ele veio para o gigante, eu falei, cara, Dagoberto no Vasco. Durou três jogos essa paixão, né? Depois ele começou a jogar mal um jogo sim, um jogo também. E eu percebi que nem tudo é tão fácil assim para o Vasco, né? Gol. E recebem a bola nas costas. E olha como o Santos está desconcentrado, Adinei. E vem de novo o Rafael Moura. Balança, faz a fita. Rafael Moura na cavada. 31 minutos. Um apagão. Moleque, eu tenho uma ligeira impressão de que no Goiás todo mundo é craque, mano. Perceberam essa porra? Tipo assim, Rafael Moura no Goiás é como se fosse, sei lá, o Edwin Seco no auge, tá ligado? Pedro Raul no Goiás é o Ibrahimovic, tá ligado? Os caras lá, eles... Pô, o Walter, esquece, né? Jogou pra caralho no Goiás. Rodrigo Tabata no Goiás. Gênio. O Michael no Goiás fez chover. Aquele, pô, atacante Eric. Lembra do Eric? Fez chover no Goiás. A porra de no Goiás é como se fosse o Cafu, né? Tadeu. No Goiás todo mundo é craque, mano. Bola sobrou pra ele, pro seu travante, pra cavada. Bento. A resposta é com o Giovânio. E é do jeito que ele consta na coqueiria. Giovânio abrindo espaço, ajeitou, bateu pro gol. Pô, vou te falar. Esse malandro eu pensei que ia ser melhor do que ele foi, sabia? Eu achei que ele ia ser mais foda do que ele foi na carreira. Esse aí também, né? Valdívia. Valdívia. Valdívia experimenta, vai de longe, golaço! Chocou Galhargo na primeira trave, mete a cabeça e tira. Olha o Potker. Olha o Potker. Arranca pra fazer, 3x0. Deu uma olhadinha pra trás. Tiago Cardoso saiu, Potker balançou. Limpou, bateu! A história não é que o Cruzeiro trocou o Potker com o Maurício do Inter? Não foi uma porra dessa? Não foi essa a troca? Pô, loucura, né, mano? Maurício do Inter, um cracaço de bola. E o William Potker, né? Olha a jogada do Arthur Maia, olha a jogada do Arthur Maia. Boa jogada do Arthur Maia pra pintar golaço dentro da área! Toma! Crack! Crack! Aqui é crack! Aqui é crack! O Chiesa é crack de bola! Papai! É Dodô, né? É Dodô aqui? É Dodô, né? Nilmar. Pô, esse aí jogava muito a bola também. O Nilmar tentou chegar desequilibrado, levou vantagem, cortou o papel! Goool! Isso era embaçado. O golaço! É Dodô! A torcida NBA de todo o Brasil. Se deixar o Viola vai pra dentro o gol! Se deixar ele vai pra dentro o gol! Caralho! Denis Marti. Denis Marti. Limpou o lance e foi pra cima. Denis, que golaço! Golaço! Goool! Vitor Júnior. Nossa! Goool! O único gol de placa da vida dele. Ih, o Dexarmy vai lá dentro, hein? Deixaram! Olha o gol! Afunda! Afunda! Goool! Paulo César. Passou pelo Atchison. Passou pelo Rocha. Linda jogada. Paulo César vai... Nossa senhora! Que golaço! Goool! É do clube! 50 pontos que ainda pode vir. O Vila Nova pode chegar a 16 pontos. Olha o branquinho, hein? Ih, que golaço! Pintou! Golaço! 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 Pô, esse gol é absurdo do Ronaldinho Gaúcho. Absurdo. Vai embora o Ronaldinho. Marcos Rocha tá na direita. Ronaldinho entrou na área. Levou pro pé direito. Buscou o drible no cano. Goool! Goool! Everton Ribeiro. Pô, esse também. Não esquece. Lane. Esse gol é absurdo, né, Herão? Vai o Lane. É muito habilidoso. Botou na frente. Que lance do Lênero. Tudo tá livre. Driblou mais um. Pintou um golaço! Tá maluco. GOOOOOOOL! Mano. Peraí que não tinha graça ali no Brasil, né, mano? Não tinha graça. Galera. Lácio! Eba Ir pelo lado direito. Edilson vem vindo com a criança. Bem dominada. Bem dominada. Moacir na frente dele. Um pibre da vaca. Olhe no lance. É! Cara, o Marcelinho Paraíba no Curitiba jogou pra caralho também, mano. Toma. No cartório era roubado ele. Toda rodada ele no cartório era pelo Curitiba em casa. Era roubo. O jogo de amanhã. O São Paulo e o Esporte no Moroviu. São Paulo venceu na ilha por 2x0. Tem o grande Fla-Flu que você acompanha aqui no Esporte TV. Roger Guedes bota na frente. Chega no fundo. Não acabou o campo. Ele conseguiu fazer a fita do bolso. A cobrança rápida de lateral. O Roger Guedes avança com a bola nobinada pela esquerda. Faz a jogada individual contra três atleticano. Tentativa de Leonardo ali pelo meio. O César Sampaio tomou. Partiu na velocidade. Ele tem muita saúde. Bota na frente. Insiste em César Sampaio. Olha o Zete. Olha o gol. Olha que golaço. Sequer tivesse a chance de ter o domínio do jogo. Williams. Aí Williams. Williams. Roubador de bola na árvore. O Lucas tenta resolver sozinho. Isso é até aproximação. E olha o Lucas. Levou bem a marcação. Fernandinho desloca a Sinária. Lucas vai no lance individual. Que jogada fantástica. Gol do César Sampaio. Olha o Dagoberto. Veio buscar bola aqui. Olha o Dagoberto. O Dagoberto tem o Alessandro Adepo na direita. Ele saiu bem do primeiro. Ainda Dago foi pra dentro. Deixou o Tassilio. Vai pintar um golaço. Toma. Gol. Toma. Toma. O Cacá era fenômeno. Romerito. Romerito. Romerito tentou o toque e fez a jogada pra ele mesmo. Romero saiu do gol. Também foi driblado. Gol. Nossa senhora. Denner. Pô, era muito elegante o Sócrates, né? Marinho. Moleque, o Marinho do Vitória era o escaralho de Alho. Gol. Pediu, pediu, recebeu. Já tá longe da marcação. Os caras goianos vêm atrás dele. Não tem já falta. E aí ele vai embora. Vai embora. Olha o perigo, olha o perigo. Bateu. Gol. Vai embora. Tem espaço pro contra-ataque. Éder Luiz. Vai carregando o Atlético. Éder Luiz. Passou. Éder fez bom a jogada. Atenção. Vai fazer um golaço. Bateu pro gol. Gol. Vai atrás do Leandro. Alex Alves. Alex Alves. Ainda Alex Alves. Se meteu ao segundo. Colocou. Toma. Nossa senhora. A gente tem mais na ala direita, né? Uma função que vem atuando o Jorge Santos quando o América era atacado. Olha o Chiquinho chegando. Fez bem o drible. Levou mais uma chance do gol. Tira do Goero. Quem sabe a galera bateu lá dentro. Chiquinho. Sempre ele, moleque. Olha que golaço. Nossa. Da Goberto. E que golaço. Na maioria dos jogos aqui no Brasil, é legal. Pô, esse gol do Neymar é maravilhoso contra o Inter, mano. Pô, esse gol do Neymar é maravilhoso. Pô, esse gol do Neymar é maravilhoso. Pô, esse gol do Neymar é maravilhoso. O jogador do Santos Aí o Neymar Protegeu Fez o drible Que lance do Neymar Que golaço Gool Bom moleque, tá maluco Só golão